Menina 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 Que eu me escolhi, foi meu por você, foi meu por você Mais de uma coisa eu sei, que é verdadeiro meu amor Por muito que eu tentei, reconheci a minha dor Duni, duni te, salame mi wei O amor que eu escolhi, foi meu por você, foi meu por você Duni, duni te, salame mi wei O amor que eu escolhi, foi meu por você, foi meu por você Duni, duni te, salame mi wei O amor que eu escolhi, foi meu por você, foi meu por você Duni, duni te, salame mi wei O amor que eu escolhi, foi meu por você, foi meu por você Duni, duni te, salame mi wei Duni, duni te, salame mi wei